Como é que é a malta do aço? Bem-vindo a mais um vídeo. Estou a ir a automobiles levar as peças para a recuperação daquela ASV que está lá à minha espera. Correio de distribuição, tensor, bomba de água, filtro de óleo e a embreagem com o volante motor. Material que eu já tenho vídeos no canal, é só procurarem que eles andem por aí. Mas, quando estava para arrancar, lembrei-me de duas coisas que estavam em falta, que era o líquido G12, que tínhamos esquecido de mandar vir, e os retentores da Cambota. Uma vez que o motor está parado, pelo preço também não custa nada mudar também esses retentores e fico já garantido por aí. Liguei para o João da Autopart, que é o dono do canal mecânica sobre rodas, que eu já fiz vídeos com ele, já fiz lá a manutenção do meu Playde, etc. Vocês conhecem já o João. Vou deixar o link também na descrição para se vocês quiserem ver. E liguei para ele, privilégios de ter patrocínio quando foi o PuntGT, o material do PuntGT, tenho o contacto, privilégios de patrocinador. Liguei para ele e disse, é pá, o João, preciso do líquido G12 e preciso dos retentores da Cambota. Pá, ontem, eu vou aí à loja da Autopart, buscar essas peças e arranco para automóviles para levar o material todo junto de uma só vez. Pô, não dá para a frente e para trás a fazer piscinas. Foi quando ele me disse assim, pá, tive uma ideia. Vê lá, se os gays não se importam de eu ir lá filmar a mudar a distribuição para ter um vídeo para o meu canal. O meu canal, o dele. Liguei ao Pedro. Não havia problema a gente dois irmos filmar lá. Ele mudava a distribuição ao Toledo e eu filmava ele a mudar a distribuição ao Toledo enquanto o motor ainda está fora. E o Pedro foi, não, meu amigo, bora, é da maneira que eu poupo trabalho e faço em vocês. Ele também foi logo curto e grosso. Bora, é se tipado em vocês que eu não tenho trabalho. E assim é, eu agora estou aí direito à Autopart, devo chegar um bocadinho primeiro com o João, que ele sai mais tarde que eu e vamos filmar a mudar a distribuição, filmar ali o motorzinho, o meu novo ASV, filmar aquilo a compor-se. Então, Alta, fica por aí e vamos lá dar gajo naquilo ASV. Até já está pronto, o chip já está, o chip já está. O chip não se partiu. Quando ele acordar, ele o conjarla. Até já, fica por aí, vamos a Alta, ao Mobiles, montar a distribuição e dessas peças. Até já. Já cheguei, já cheguei, já cheguei, já cheguei, já cheguei, atrasei. Agora para meter o motor no Sport é que faz falta. Já estão. Pá, tu vens da outra ponte, chegaste cá primeiro. Pai, eu tenho uma ponte só para mim. É, estes gais vêm da Vasco da Gama, vêm da Vasco da Gama. Eu tenho que mamar ali com a 25 e é uma desgraça. Olha, vamos meter o motor aqui no Sport que é para depois fazermos aqui a distribuição. Então aqui está o meu, não tinhas visto o meu novo S. Eu já tinha visto o meu novo S. Pai, não, meu Deus. Tu não tinhas visto. Ah, mas isto não vai trabalhar, meu. Vai trabalhar, vai. Não vai nada. Vai trabalhar, vai, olha lá, espetáculo. Olha, agora tenho uma ideia boa. Depois da gente fazer montar isto no carro e tudo, vais outra vez para a Almanha. Para a Almanha, para a Almanha. Pede-se de pato na funda outra vez e pronto. E o Pedro agradece, não é Pedro? Bom, Gabriel? Não, olha lá, o motorzinho tem muita lujpeto, meu. Isto está novo, pá. Tem muita lujpeto, meu. Tão bom, tão bom para a gente destruir. Olha, mas isto não dá para o tio, pá. É, diz Seattle, não é? Isto é de um Seattle, isto não me dá para o tio. Olha, mas o meu é um, basicamente é um leão com mala. Não, agora não, agora não é nada, agora é um... É um leão com mala. Não é nada. Olha, menos conversa, vou ao carro buscar a embreagem, os óleos e as cenas e para tu trabalhares. Olha, já que estão os retentores. Já? Mostra-lhe aí, tínhamos esquecido dos retentores. É, quando se monta motores, não é? Não me tinha lembrado. Já que temos o motor desmontado, convém montar sempre os retentores da cambota. É, é um período que está em pausa, não está a ser lubrificado, fica ali e o que pode acontecer é que montas e depois a seguir tem uma fuga. Pá, ele quando me falou nos retentores, estão aí, traz os retentores? Eu, eia, os retentores. Está feito. Está feito. Vai para o sítio. Vai, já. O homem... O motor é o que fazes? Então não querias filmar uma distribuição? Foi. Não querias filmar? Olha, está aqui, olha, a câmarazinha do homem, prontinha para filmar aqui a distribuição do telêmero. Não, é correto, porque a distribuição é um trabalho mais personalizado. Normalmente na outra parte se não tem a oportunidade de filmar as distribuições, é uma coisa que vendemos bastante. Pois. E é sempre correto. Olha aqui a minha embreagenzinha. Aqui os filtros. O filtro. Retentores da cambota, a distribuição, o óleo. E o G12. E o G12. E fizeste bem desligar o rádio. O homem agora pensou bem e já está a pensar à youtuber, que é desligar o rádio para não levar com os copyrights do youtube. Bem, começa lá aí a trabalhar que eu vim aqui só para te filmar. Falta a mala da ferramenta. Vim aqui só para te filmar. Acho que faço muito bem. Olha aí, o Pedro ia fornecer-te aí a ferramenta. Como serve, como serve. Quer dizer, o homem vem aqui usar as tuas instalações. É para levar à patrela. Que é o aguço. Crava para usar as tuas instalações. Usa a tua ferramenta. E o bem, tem serviço aqui. Exatamente. Ainda me traz a mim para filmar. Melhor que isto é possível. Isso é que é. Isso é que é. Bem, agora o homem já for um bocadinho de filmar com as câmaras dele. É a minha vez de filmar aqui qualquer coisa mais de perto. Olha, o que é que me tens a dizer disto? Olha, esta distribuição foi mudada em 2010. Espera, espera. O que é que me tens a dizer disto? Sim, porque este homem era mecânico. Muita malta. Era. Era. Muita malta vê os vídeos dele. Não, mas quem é certista? Está em armado nem mecânico. Não, não. Não é armado nem mecânico. O homem era mecânico. Bom, então é assim. Esta distribuição foi mudada em 2010 para a frente. Porquê? Todas as peças de segurança do carro, elas vêm marcadas. É possível ver aqui 2010. Não sei se consegues filmar. Não, não consigo. Ok. 2010 é um tensor da INA original e a bomba d'água é da Volkswagen. Quando nós tirarmos também vamos ver depois a data da bomba d'água. Vemos aqui também no passador 2010. O que é que isto quer dizer? Que este material foi fabricado em 2010, portanto pode ter sido montado à posteriori, em 2011, 2012. Lá fora é muito comum substituir as distribuições e as peças de manutenção da aventura pelo tempo. Apesar do carro não ter quilómetros, convém fazer a substituição pelo tempo. As marcas padronizam, por exemplo, 90 mil quilómetros ou 6 anos ou 7 anos. Mesmo que eu tenha um carro com 20 mil quilómetros, mas se ele já tiver 8 anos eu tenho que substituir. Convém-me mudar, sim. Exatamente. Porquê? Porque isto são peças metálicas e as borrachas e tudo mais acabam por se deteriorar com o tempo. Por exemplo, é possível ver que esta correia tem poucos quilómetros, mas está bastante deteriorada. Terem atenção também. Quando compram um motor, aqui nesse caso, aqui estamos a falar de automóviles, eles fazem este processo por vocês, mas vocês podem comprar um motor e montar na vossa casa. E a Autopartes vende-vos o material todo. Porque é preciso. É, quando compramos um motor, nós nunca sabemos, isto é sempre uma carta fechada, obviamente que aqui existe uma garantia, existe um processo por trás, não é? E as casas têm, mas não custa nada. É pá, tem um motor cá fora, vocês vão meter um motor novo no vosso carro. Foi o que eu pensei, pá, está fora, muda-se tudo. Estremação, bomba de água, nós vamos mudar aqui também os retentores. É pá, ficam descansados. Uma vez que tem um motor cá fora, ao menos gastam dinheiro só uma vez. E poupa-se na mão de obra, porque cá fora faz dinheiro. Porque infelizmente acontece muito, pessoas compram motores, é pá, olham, ah, para a distribuição, 2010, é pá, estamos em 2008, está boa, em 2008, assim, vamos montar. É pá, e depois, passados uns dias, ela vai partir. Ela parte. E há um esforço em glória. Pois, mas o motor está com muito bom aspecto. É pá, ele está com muito bom aspecto. Ele está com muito bom aspecto. É um motor que nota-se que está parado há algum tempo. Iria que diz-te aqui pela oxidação, esta oxidação que tem. Portanto, é o motor que está parado. Isto é lavado e desengordurado e depois é arrumado. E, portanto, é um motor que está parado. Ó, pá, mas nem sequer tem cor. Portanto, é um motor que, pá, se olhares para a cabeça, já agora, passa aqui, se conseguires filmar. Consigo, consigo, consigo. É pá, vês que o alumínio nem sequer tem cor. Portanto, olha, vês aqui a junta, está cá a junta que estava montada, a junta nem sequer está aí, está frugenta. Não, estão com muito bom aspecto. Portanto, consegues perceber que é um motor relativamente, olha, só, aliás, basta olhar para esta peça e consegues perceber que ela está a brilhar, não é? Ó, pá, vês que é um motor que está relativamente novo. O motor que andou muito pouco tempo. Bocano. Bom, vamos lá, então, marcar aqui o nosso ponto à distribuição. Temos a correia cá fora. E é uma correia original de Volkswagen. Portanto, bate certo com a primeira reação que tive. Foi, efetivamente, que o material era o material original e que o carro tinha feito a primeira distribuição. No entanto, como podem ver, esta correia já teve melhores dias, não em termos de gasto, porque ela não está usada, ela não está gritada, mas está sim o tempo é que já passou por ela. Portanto, ela nem sequer tem, eu não sei se isto depois vai ficar bem na filmagem, mas ela nem sequer está gritada, mas nota-se que é uma correia que já tem há alguns anos. Portanto, não tem quilómetros, tem tempo. O senhor Yuri, está a seca? Estou só a ver, estou só a ver. Lembrando aqui ao meu pessoal, eu aqui estou a fazer uns breves vídeos, mas se quiserem ver o processo completo, onde é que eles têm que ir? Mecânica sobre rodas. Ou sou mecânico. Mecânica sobre rodas. Olha, estás a ver, eu tinha razão no nome do canal, olha aqui embaixo. Empurra-se a landa. Exatamente, isto é a mecânica sobre rodas. E está ali atrás, eu sou Pedro, o proprietário de automóviles. Ou também podem ver, não podem ver qualquer coisa. Quando não tiveram nada que fizerem e quiserem, podem vir para cá trabalhar. Ou ao Face de automóviles e vêm lá também. Ora, vamos montar aqui então a correia. Há um processo que eu não vou fazer aqui. Por acaso, esta aprendi com um dos meus irmãos, que tinha o hábito de colocar as correias lado a lado e contava dente a dente. E depois voltava a contar os dentes na correia enorme. Eu não faço isso, porque tenho confiança na correia que montei e na seleção do material que fiz. Mas, sempre que tenham dúvidas sobre se a correia é ou não apropriada para o vosso carro, porque, pela referência, às vezes os números do motor mudam, a série do motor, podem contar o número de dentes ou consultar a inscrição na corrente que ela costuma dizer o número de dentes que traz. Bem, eu sou mecânico e já está pronto? Não, eu não sou mecânico, eu falo com eles. Pois, já foste mecânico. Então explica lá aqui para os meus seguidores o que é que fizeste, porque o vídeo completo vai estar no canal dele, mecânica sobre rodas, vai estar o vídeo todo. Tipo, meia hora, só que ia mudar peças. Eu, é só um cochico. O que é que foi feito aqui? Portanto, mudámos a distribuição, mudámos aqui o retentor da cambota, mudámos a bomba d'água. Agora, vamos deixar aqui para o Pedro, para ele se entreter, o retentor do lado da embreagem, da caixa, portanto, que está aqui também. Convém sempre mudar os retentores, os dois retentores da cambota para uma grande surpresa. Portanto, agora para o Pedro, o Pedro tem aqui a embreagem, o volante de massa da Luke e também o retentor para montar daquele lado. Nós vamos deixar aqui a tampa da distribuição aberta. Porquê? Porque o Pedro, depois para montar, para poder rodar, para poder manobrar, então vai ficar aqui a tampinha fora e depois, então apenas quando o carro for para o cito é que o Pedro acaba por montar aqui as coisas. Que eu acabei por ser um penetra, vim-me aqui meter na oficina dos outros. Vim só filmar, só filmar. Isto basicamente foi para vos fazer uma pequena demonstração das peças que nós vendemos. Quando não tiverem à vontade para fazer determinados trabalhos, mudar a distribuição não é um bicho de sete cabeças. Mas também não é fácil. Convém requerir aqui alguma habituação. Um dentinho fora do sítio e estes motores acabam na sucata. Portanto, confiem sempre em profissionais. Certeza que o Pedro tem aqui um excelente preço na mudança das distribuições. Isto já quase parece aqueles vídeos do telemarketing que não há as quatro da manhã... Por acaso é assim. Por acaso é assim. Por acaso é assim. Por acaso é assim. Mas pronto, certamente que ficarão melhor habilitados com um profissional neste tipo de trabalho. Eu aconselho-vos a fazer em casa travões, pastilhas, filtros, tudo muito bem. A distribuição é um trabalho que já requer algum conhecimento e alguma destreza. Eu não fazia. Eu próprio já não faço há algum tempo e já notei aqui alguma dificuldade porque embora tenhamos o conhecimento, o hábito, porque passamos alguns anos sem mexer e isso torna-nos mais lentos e portanto não é fácil. Portanto, o conselho que eu vos dou quando quiserem a distribuição poupam no material e recorrem a um profissional para fazer o trabalho e ficam descansados. E agora continua tu com o canal, é teu. É pá, sim, isto, o que é que eu tenho a dizer? Aqui está feito. Agora aqui é a parte aqui do meu amigo Pedro que vai tratar do resto, pôr ao sítio, embreagem, caixa. Nós vamos fazer o embrulho todo bonitinho para depois pôr ali dentro. Está aqui. É para depois ir levar ao autoban. E ver se ele ficou no ponto. Vou mostrar aqui mais uma vez aos meus queríssimos seguidores o defunto. Este é o defunto. Olha, mas estás a ouvir? Agora, agora uma sugestão. Querias um não-patrião, como é que é? Aquilo que o... Um crowdfunding. Um crowdfunding. Um crowdfunding. Para comprar um Ibiza. Para comprares um Ibiza. E para pôr lá este dentro. E para ter esse motor. O Pedro aqui empresta aos passos. A gente monta esse, repara esse motor. Põe no Ibiza. Para nós fazemos o que sabemos fazer, que é reconstruir isto de uma ponta lá. Usamos isto para construir um. Para ver se isto com 500 mil e dá para construir um. Olha, não é uma má ideia pôr este, o defunto, num Ibiza. Para traque dele. Não é uma ideia. Não é uma ideia. Mas olha, uma coisa que eu vos queria dizer. Uma embreagem com 525 mil quilómetros. Estava aqui pronta para dar gás. Resumindo. Volto a dizer. O burro aqui fui eu. O burro aqui fui eu. Que isto tinha muito mais para oferecer. E eu o matei. Mas pá, está feito. Aproveitei. Aqui conheci o amigo Pedro. Tenho um motor com 90 mil quilómetros. Que agora é que a carcaça vai ao melhor. E deu para ver como é que estava o material que saiu dali, não é? Exato. Sim, sim, sim. Pá, subscrevam, partilhem. Mas eu tenho uma coisa para dizer. E ver relativamente a isto. O que? Relativamente ao pessoal, e isto é para aproveitar para o João. Relativamente ao pessoal que faz as distribuições. Sim. Distribuições hoje não é tão fácil quanto isso. Cada carro, praticamente, e dentro de cada carro, as motorizações têm kits de... De trancas. De trancas próprias. É tudo diferente. Mas a Autopartes também vende. Também vende. E isto é o a puxar para a oficina, outro a puxar para as peças. Não, não. Acabamos este processo todo à porrada. É pá, falei com a malta dos carros, pelo menos no meu canal, dá-se tudo bem. Malta, pelo menos no meu canal, dá-se tudo bem. Pá, subscrevam o meu canal, subscrevam aqui a mecânica sobre rodas e consultem preços aqui na automobil. E isto pá, toda a gente ganha. Toda a gente ganha. Fica tudo contente. Fica toda a gente contente. Malta, fiquem bem. Grande abraço. E gás!